Amigos, o sonho do 20º aniversário acabou? É, eu acabei de assistir o Nintendo Direct e eu tinha muita esperança de que a Capcom pudesse anunciar algum jogo antigo, né? Um port ou um remaster de algum jogo ainda no aniversário de 20 anos da franquia Monster Hunter. Muito disso por conta dos servidores que foram fechados recentemente, tanto do Nintendo Wii U como do Nintendo 3DS, né? Impossibilitando que a comunidade jogue aí o Monster Hunter Generations Base, o 3 Ultimate e também o 4 Ultimate e também pelo fato da comunidade Monster Hunter ter uma base ali também já na Nintendo e de certa forma um anúncio no evento dela meio que desliga um pouco assim o Wilds, já que o Wilds é muito focado naquele público mais exigente que precisa de um Monster Hunter que tenha gráficos de nova geração e tudo mais, né? Na minha visão, o mais importante para esses jogos é que eles estejam na loja, para que as pessoas possam jogar em momentos que já tenham jogado outros jogos e estejam apenas na espera. Então eu esperava muito mesmo que a Capcom não fosse simplesmente sentar em jogos tão épicos da franquia e deixar como se eles estivessem apagados da história. E se tratando de um ano de aniversário, é meio natural você esperar que algo assim possa acontecer, pois é um ano muito favorável para esse tipo de anúncios, certo? Você já tem a narrativa do aniversário a seu favor. Então mesmo que as pessoas sejam mais críticas, não, queremos um remake ou queremos algo de altíssima qualidade, se você fizer um trabalho ali legal para relançar, que seja um remaster mesmo, tendo a justificativa do aniversário, é mais convidativo, né? Porém, o último evento na minha visão que um anúncio desse poderia acontecer com maior probabilidade para ser lançado ainda em 2024 era nessa Direct, porque o foco desses anúncios agora de junho, desse período de Summer Game Fest, é a segunda metade do ano, tá pessoal? Então depois disso a gente tem a Gamescom, que já é em agosto, depois a TGS, que se eu não me engano é final de setembro ou outubro, não lembro. Então já está muito ali em final de ano, fica complicado e começa até a chocar a agenda, né? O foco ali a partir de agosto vai ser o Monster Hunter Wilds, né? Então meio que o sonho para mim vai acabando, de que um jogo remaster de algum dos jogos antigos aí pudesse chegar ainda nesse ano de aniversário, tá? Não é como se eu tivesse desistido desse sonho, porque na minha visão esses jogos são bons demais, cara, para a Capcom simplesmente deixá-los apagados da história, não tem o porquê. Mesmo que a galera da atual geração queira jogos só com gráficos e possam reclamar ali que a jogabilidade era mais travada, cara, não tem problema. O importante é estar ali na loja, compra quem tiver interesse, sabe? Todo mundo que teve a oportunidade de jogar ou conhecer esses jogos, tem vontade de vê-los disponível novamente, para que você possa comprar até na sua biblioteca, para jogar com seus amigos, se tiver opção de troféus para você platinar também seria legal demais. Porém, galera, agora, como eu falei, né? O ano está encerrando, as janelas estão meio que fechadas. O que sobra para a gente? Bom, sobra aí o anúncio da Capcom, daquela música favorita escolhida aí pela fanbase, né? Até agora não foi revelado e não sabemos quando vai ser revelado, dependendo se rolar um Capcom Highlight sobre Monster Hunter. Pode ser uma janela para ter algum anúncio ainda. E fora isso, galera, só se for pintar algum anúncio aí para chegar junto com o Nintendo Switch 2. Mas falando de Switch 2, eu preferia que eles se esforçassem para de alguma forma o Monster Hunter Wilds ser lançado lá, tá? Se não for lançado, aí eu acredito sim que a Capcom pode usar outras estratégias para não deixar o público do Switch 2 sem Monster Hunter. Mas eu diria que a minha vela aqui da esperança, né? De que um jogo fosse chegar esse ano depois dessa Direct, ela está praticamente apagada, tá, pessoal? Eu não vou criar muitas expectativas mais sobre isso para próximos eventos. Se vier, veio, tá? Basicamente é isso que eu queria falar com vocês, um bate-papo aqui, mas é claro, o sonho continua. Mas a esperança de que vai acontecer em 2024, para mim, praticamente se foi. Deixa aí nos comentários o que vocês pensam sobre isso. Não esqueça de deixar o likezinho, confira os vídeos recentes que eu postei sobre Monster Hunter Wilds, e eu não esqueci de vocês, eu vou trazer novidades aí sobre o jogo, tá? Só tive uma semana muito corrida e depois viajei também, mas aguardem pelos próximos vídeos. Valeu! E aí E aí E aí